Graça! Sejam muito bem-vindos ao canal Olhar Teológico. Eu me chamo Augusto e é um prazer ter você aqui hoje para mais um estudo da Palavra de Nosso Deus. Estaremos hoje dando continuidade ao tema ao qual nós temos abordado a Bíblia, como estudá-la, como compreendê-la. Como é de costume, nós temos pegado o tema maior, que é a Bíblia, como estudá-la e como compreendê-la, e dentro desses estudos temos trabalhado com alguns subtemas. Nosso subtema de hoje é o poder da Palavra de Deus. No mundo ao qual nós estamos inseridos, ou no mundo ao qual estamos vivendo, há uma grande discursão ou uma grande dúvida com relação ao poder transformador, criador da Palavra do nosso Deus. Mas nós, como igreja, sabemos que a Bíblia é a Palavra de Deus, ela não contém somente a Palavra de Deus, ela não se transforma na Palavra de Deus. A Bíblia, ela é a Palavra revelada, inspirada pelo nosso Deus. Claro que essa revelação a qual nós temos, que é a revelação especial a qual Deus nos direciona, ela é a Palavra escrita. Mas nós também sabemos que a Palavra de Deus, ela é poderosa, tão poderosa que todos os seus designos e todos os seus propósitos têm se cumprido cabalmente ao longo da história, ao longo das eras. Então, como entender o poder da Palavra de Deus? Para isso, nós temos que recorrer à própria Bíblia. E como temos já feito nos estudos anteriores, nós lançaremos algumas perguntas aonde o próprio texto bíblico, ele estará dando a nós a resposta a qual ele mesmo tem, para que nós possamos compreender e entender melhor a Palavra do nosso Senhor e Criador, Jesus Cristo. Então, para começarmos esse assunto, o poder da Palavra de Deus, nós vamos fazer uma pergunta para o texto bíblico e vamos deixar que o próprio texto bíblico nos responda. A primeira pergunta que nós deveríamos fazer, como criou Deus os céus e a terra? Abra comigo, querido, a sua Bíblia, lá no texto de Salmos 33, verso 6 e verso 9, para você entender, ou para que possamos entender, como Deus criou os céus. A Bíblia nos fala o seguinte, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33, e assim como toda a Palavra de Deus, ela é categórica, ela é direta, ela fala que tudo o que há, existe pelo poder da Palavra de Deus, o poder criador, criativo da Palavra de Deus. Quando nós voltamos lá no Gênesis, nós percebemos que desde o primeiro capítulo até o final do mesmo, ali no verso 31, nós vamos ver que Deus faz todas as coisas pelo poder da Tua Palavra, salvo o homem. O homem, Deus, ele cria, ele pega da matéria já existente e transforma aquela matéria no homem, num boneco de barro, a qual da sua boca também sairá poder, que é o sopro de vida. Então, quando nós paramos para perceber, ou para estudar, para refletir na Bíblia, nós entendemos que os céus, não só os céus, mas também terra, foram criados pelo poder da Palavra do nosso Deus. Mas a Bíblia também faz algumas outras afirmações. E para entendermos essas afirmações, nós temos que recorrer a algumas outras perguntas. E a segunda pergunta que nós deveríamos fazer para o texto bíblico, ou iremos fazer para o texto bíblico, é a seguinte. Como Cristo mantém todas as coisas? Abra sua Bíblia, lá em Hebreus 1, verso 3, que a própria Bíblia responderá essa pergunta para mim e para você. Quando nós vamos lá no texto de Hebreus, nós percebemos o seguinte. Percebemos que o capítulo 1 de Hebreus vai falar da superioridade de Cristo. E já no capítulo, no verso 3, nós percebemos que Cristo sustenta todas as coisas pelo poder da sua Palavra. A Palavra de Deus é poderosa. A Palavra de Deus tem poder. Ela tem poder para transformar vidas. Ela tem poder para criar, assim como Deus criou no passado, tudo aquilo que temos hoje para usufruirmos, aquilo que Adão tinha para usufruir lá no Éden. Hoje, a Palavra de Deus tem um poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Mas também, a Bíblia também nos fala, nos relata, que alguns ignoram a Palavra de Deus, que alguns trazem juízo sobre si, porque ignoram o poder da Palavra de Deus, porque ignoram a Palavra de Deus como um todo, como a essência de toda a criação. Para entendermos isso e irmos à afirmação a qual a Bíblia nos faz com relação a essas pessoas, nós devemos fazer uma outra pergunta para o texto. Quem ignoram alguns voluntariamente? Abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Pedro 3, 5 e 6. E vamos ver o que o texto da Palavra de Deus nos diz, ou nos afirma. Porque, deliberadamente, esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água e através da água, pela Palavra de Deus, pelos quais veio a padecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Deliberadamente, alguns têm esquecido ou voluntariamente têm ignorado a Palavra de Deus, os cumprimentos, os fatos proféticos da Palavra de Deus. Em nossos dias, assim como aconteceram nos dias de Noé, assim como aconteceram nos dias de Sodoma e Gomorra, assim como aconteceram nos dias de Cristo, Paulo, Pedro e tantos outros mártires da fé, assim também acontecem nos dias de Líder e Beiradamente, pessoas têm ignorado a Palavra de Deus. Mas, para elas, o juízo é certo. Para elas, a Palavra de Deus irá se cumprir de uma forma cabal. Infelizmente, essas pessoas que ignoram a Palavra de Deus, elas terão que sofrer as consequências ou a qual a Palavra de Deus afirma. E para entendermos essa questão, queridos, nós temos também que recorrer ao verso 7 do próprio livro de 2 Pedro e fazermos uma outra pergunta para o próprio texto bíblico. Por quem estão a Terra e os céus atuais reservados para a sorte semelhante? Que sorte semelhante seriam essas? A sorte daqueles que, no dia de Noé, sofreram com o juízo. E nos dias atuais, como será esse juízo para essas pessoas? Ora, os céus que agora existem e a Terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia de juízo e destruição dos homens ímpios. Então, meu irmão, o dia dessas pessoas virá. O dia dessas pessoas será terrível. Será um dia de juízo, um dia de lamento, um dia de choro. Assim como nos dias de Noé, não deram ouvido a Palavra de Deus, ignoraram a Palavra de Deus. Em nossos dias, pessoas têm ignorado os cumprimentos proféticos da Palavra de Deus. têm ignorado os avisos e os juízos que Deus tem enviado para este mundo e têm feito com que a Palavra de Deus seja quase que esquecida em vários setores da sociedade. Felizmente, hoje, nós vamos na maioria das universidades, nós vamos na maioria das escolas. A Palavra de Deus é deixada em segundo plano. A Palavra de Deus é tida como chacota. A Palavra de Deus é como um livro de pura crendice e fábula. Mas, para essas pessoas que assim têm agido com a Palavra de Deus, o juízo já está decretado. Assim como aconteceram nos dias de Noé, onde aquela população morreu nas águas do dilúvio, nos dias vindouros acontecerá algo semelhante, não mais com água, mas agora com fogo. Mas, para finalizarmos o nosso estudo, eu queria concluir esse estudo com esse apelo a você, meu irmão. Você que ainda não entendeu que a Palavra de Deus é poderosa para transformar vidas, que ela é poderosa para criar e para recriar, eu falo para você hoje, ela é poderosa sim, não só para criar e recriar, mas para tirar o homem do pecado, mas para tirar o homem da coordenação eterna e trazê-lo para a luz, para que ele possa viver em comunhão com Deus para todo o sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus derrame de misericórdia para conosco, que nós possamos entender os desígnios do nosso Deus para a glória dele mesmo, em nome de Jesus. Em todos na paz e até o próximo vídeo.